O evento mais querido da cidade está de volta! Conexão BH! De 29 de maio a 2 de junho! Mais de 50 atrações em encontros musicais imperdíveis no Parque Municipal! E em seguida, o agito continua nas festas mais bacanas da cidade! Seu feriado em BH está imperdível com Conexão! Conexão! Juntos somos música! Conexão!